Saudações telespectadores, me encontro aqui na casa da Dona Xipa, aqui em Santa Rita Ela disse que ia aparecer, mas eu vou mostrar ela assim mesmo Ela tá cheia de bolsa Deixa eu tirar a bolsa, moço Vai tirar a bolsa, aqui é a Dona Xipa Dona Xipa, a senhora disse que seu marido escolheu a mulher o que? Ia casar uma mulher feia, preta, banguela que ninguém queria Mas ele quis, né? Que fez quantos meninos ainda? Dezoito Ela disse que é feia, dezoito meninos Dezoito meninos, assim é feia, né? É vinte, tudo em vinte Viu? Olha aí E aqui o marido dela aí, ó E essa história, é verdade? Diz que ela Diz que eu falo pra ela que ia casar com a mulher feia E fez dezoito meninos Mas é porque ela veio pra minha frente, né? Amarrar ele Pra amarrar ele? Ah, foi pra sua frente aí e não teve escapatória É, não Fez a festa aí Dezoito meninos É Procurar tu e quantas que ele tem Sabe o nome de todo mundo? Sabe Mas você ainda tem filho por fora ainda? Quatro Safadinhos aí, danadinhos Perigoso É perigoso Tem dezoito filhos em casa Olha aí, a Dona Xipa E mais quatro por fora Perigoso, velho O homem é danado, né? Isso aí é perigoso, senhor Vocês são amigos já com o tempo? Nós somos de 76, nós somos amigos De quando eu era novo, nós trabalhava de firma, não sabe? Não Dona Xipa e a senhora não ficou com ciúme, não? Ele fez menino fora aí Não, porque o velho é garanhão Ah, o velho é garanhão É que eu sei o velho é garanhão Eu sou a quarta esposa dele, ó Quarta esposa, é verdade? É a quarta Ah, tô vendo O que quem manda aqui É ela É Aqui ele grita lá na taca Ele grita Gêmeo sem sentido É isso, Dona Xipa? É verdade sim, coxinha Coxinha Aqui quem manda é o velho Da de cima e de baixo é ele Viu? É o velho lá de cima que manda Depois do velho lá de cima é ele Conte ele é eu A gente brinca com os amigos Principalmente que a gente faz o tempo aí Que a gente não vê É verdade A gente leva aqui no coração Não na tia, com a sua família Sempre tá todo mundo muito bem Desde quando eu fiquei aqui em Santa Rita E são umas pessoas que a gente guarda Aqui as boas recordações Aqui fica marcado É verdade O prazer é ver Foi embora, Dona Xipa Prazer é se ver mais Em nome de Jesus Boa sorte, meu querido Jesus, me acompanho E a pessoa é protegendo mais dos perigos Os amigos Tchau, tchau pessoal Grande abraço Tchau